Tamo vivendo o melhor momento Na quadra sou mistura de Kobe com Lebron Eu aprendi nas ruas o real a mais redondo Tu aprecia essas rimas, quanto vale esse show? Não, desmereço a banca, ela se molha com esse flow Tô de tênis e bota, conta nos pacotes Com doze telefones, sem brecha pros pop De Paris a New York, de Philly Lacoste Na bolsa da luz, cinco milha em malote Tamo vivendo o sonho, mano, como eu planejei Nessas ruas do pecado que me consagraram rei A glória é sofrida, nessas trevas já andei Meus mano nessas ruas, portos deles eu salvei Uns no crime, outros na igreja, entre a cruz e a sentença Quem vencer de nós tem que fazer a diferença No bairro sou exemplo pra vitória e influência Os becos mais escuros, os meu rap são presença Sou extrato da revolta na alma purificada Meu coração de pedra agora é joia lapidada Tu tá vendo aquela rua, vou comprar todas as casas Era isso que falava quando nós não tinha nada Com jeito de patrão, Sandy no bolso Vou com a nós filha da puta, que me quer no calabouço Julgam a conquista, mas não olha nosso esforço Sucesso da família, pesadelo de invejoso Parou, tamo vivendo o melhor momento Contando grana pra passar o tempo Agora vários se perguntam por que os moleque voou Tem que respeitar a nossa história Dias de luto, suor e glória Por mais que tentem, eles nunca vão ser Imaginal clássico, igual a Maverick Brocolis na seda, como fosse piquenique Cobrando o aluguel dos pimp no clube de strip Em cima da minha loja, onde tinha uns caça-nique Meu coração frio com inverno E a mente quente sempre com inferno Válvula de escape, a caneta e o caderno Não trabalho pra patrão, nem magnata de terno Entre falso e real, os amigos reconhecem Querem me ver cair pra assumir um novo chefe Mas isso é normal, tu já sabe o que acontece Os canas chamam de senhor e o crime me chama de mestre Podia tá na área pilotando um conversível Lavando capital na empresa invisível Mas não querer o que é errado é levar pra outro nível E na hora do martelo o erro é irreversível Defendo a liberdade com conhecimento vasto Prefiro tá descalço, mas nunca deixa rastro Acostumar com as quedas é normal quem vem de baixo Os meus na tosse por mim, para ser o novo aço Vivi na zona de guerra e meia troca de fogo Sempre foi pelo certo e a atitude condena Se perguntarem pra mim, faria tudo de novo Vou ensino dessas ruas que eu fiz valer a pena Mano, tamo vivendo o melhor momento Contando gana pra passar o tempo Agora vários se perguntam por que os moleque voou Tem que respeitar a nossa história Dias de luto, suor e glória Por mais que tenteis, eles nunca vão ser Mano, tamo vivendo o melhor momento Contando gana pra passar o tempo Agora vários se perguntam por que os moleque voou Tem que respeitar a nossa história Dias de luto, suor e glória Tchau 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 Tchau